Não me esfregues como um gato Sei que tenho um ar pacato Mas isso não quer dizer Coitadinha da mulher Para com essas alcunhas Plenas de diminutivos É que eu posso ser baixinha Mas sou dura de roer Não sou animal de domesticação Guarda a trela, arranja o cão Eu não memorizo truques E sou mal habituada À equidade derradeira Gosto de ser cavalheira Não te esqueças caro amigo Cão que ladra não te morde E eu nunca te ladrei Tu não te metas comigo Não sou animal de domesticação Guarda a trela, arranja o cão Não sou animal de domesticação Nunca tive jeito para a exibição Não sou animal de domesticação Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Hoje Hoje Se inscreva no canal E aí 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 E aí